E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarronline.net Eu quero ensinar o iniciante agora como é que ele pode fazer o seu primeiro improviso É muito simples, tu vai pegar um acorde muito simples Isso tu aprende no curso de guitarronline.net, o Mi menor Hoje em dia tá muito simples de se gravar, de poder criar um loop, digamos assim, um backing track Então tu vai gravar o Mi menor, bem simplinho, né? E depois tu vai pegar simplesmente três notinhas e tocar essas três notas criando alguma coisa Essas três notas podem ser exatamente, ó, essas três cordas aqui, Mi, Si e Sol Que são exatamente as notas do acorde de Mi menor E tu pode trabalhar essas três notas, ó, aqui também E elas soltam e depois em outros lugares do braço E é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje Então vamos lá Tu vai gravar primeiro o Mi menor Se não tiver uma loop stage, não tiver um pedal de loop, né? Tu podes aí baixar algum aplicativo no teu celular e gravar no teu celular Por pelo menos uns três minutos o Mi menor De forma muito simples, né? Então no caso aqui eu vou gravar na minha loop stage Eu vou gravar com o chorus e os dois delays ligados Eu tô experimentando aqui esses dois delays ligados, né? Então eu vou fazer assim, ó Lembra de seguir o metrônomo Então eu vou acionar aqui o metrônomo, ó Um, dois, três, quatro Pá, pá, pá Aí eu vou Só isso aqui, ó Aí, sem os delays, sem nada Eu vou colocar agora no símbolo E fazer uma batida Pra esse Mi menor Um, dois, três, quatro Agora eu vou fazer com um pouco mais de força Como se fosse um contrabaixo, né? Eu vou fazer a nota Mi e a nota Si Dessa forma, ó Um, dois, três, quatro E o Sol Pronto Criei a minha basezinha De forma muito simples Aí tu vai pegar Tu vai ter que estudar um pouquinho o braço, obviamente Não é assim também mágico, né? Tu vai pegar o braço E vai distribuir Essas três notas que eu falei, né? Tá? Não vou desenhar o braço inteiro aqui Preciso trocar essa canetinha Mas eu tenho aqui, ó A nota Sol A nota Si E a nota Mi Tá? Eu posso pegar E trabalhar essas três notas ao longo do braço, né? Eu tenho aqui também um Mi solto aqui Depois eu tenho um Sol aqui Eu tenho um Si aqui Eu tenho um Mi aqui Depois eu vou ter um... Cadê? Sol Lá Si aqui Eu vou ter também um Mi aqui Depois eu tenho... Bom, precisaria desenhar o braço inteiro, né? Então eu tô dando alguma dica aqui De como é que tu pode trabalhar Por exemplo, Sol, Lá e o Si bem aqui, ó Depois eu tenho, ó Eu tenho um Mi bem aqui também Depois eu tenho um Sol bem aqui Eu tenho também, ó Um Sol bem aqui, ó E... Que mais? Cadê? Depois eu vou ter... Aí eu preciso de mais coisas, ó Fá Fá sustenido Sol bem aqui, ó E aí por aí vai Então eu vou distribuir essas notas Ao longo do braço Tem um módulo do curso de GuitarOnline.net Que é o seguinte Que eu explico exatamente como pegar as notas do acorde E distribuir ao longo do braço Isso daí já faz toda a diferença Deixa eu sair um pouquinho aqui pra pegar Pra vocês verem aqui um pouquinho do pé da do braço Pronto Agora vai mudar a luz É automático Então é o seguinte Vou acionar os dois delays E vou acionar O meu Overdrive com um pouco mais de saturação E trabalhar aqui No captador da ponte Então, ó Já tenho a minha base Um, dois, três, quatro Agora como criar o ritmo e a melodia junto com isso Pega uma ideia simples Por exemplo Pensa em alguma música que tu conhece Por exemplo Meu pintinho amarelinho Sei lá, entendeu? Ou então Uma música que tá na tua cabeça Então tu vai pegar Por exemplo Aí tu vai pegar esse ritmo Ou então Vou pegar uma nota pra fazer Essa brincadeira Vou pegar essa brincadeira Vou pegar a nota mi Bem aqui Sacaram? Três, três, quatro Agora eu vou colocar mais a nota sol Bem aqui Aí agora eu vou pegar mais a nota si Também aqui E continua Vou pra cá Si Mi Sol Tá sacando? E aí começa a desenvolver O pensamento do improviso Que é pensar em notas Pensar no acorde que tá sendo tocado Pensar nas notas desse acorde Obviamente que depois tem escala Tem pentatônica Tem um monte de coisinha ali Pra complementar Mas eu tô falando aqui Pra aqueles que estão começando Que não tem nem ideia De pra onde correr Começa dessa forma Pensa em músicas que tu já conheces E vai bem devagarzinho Vocês sabem que eu tô treinando Com a guitarra pra canhoto E eu posso provar pra vocês Que rola Claro que ela tá sem os captadores ligados Vou baixar aqui um pouquinho Mas por exemplo Eu tenho um Mi aqui Bem aqui Um, dois, três, quatro Mesma coisa Agora o Mi e o Sol Já tô improvisando Agora o Mi, o Sol e o Si Que tá bem aqui E fui pro Mi daqui Agora aqui Sol E foi Tá sacando? Então Eu tô mostrando pra vocês Que o iniciante pode fazer isso Tudo bem Ah, Daniel Mas tu já toca Já tá em muitos anos Já é professor Tu já conhece Tá estudado E tal Não sei o que Tem o teu diplominha lá Do IGT Tá, mas isso Não significa que a minha mão Direita aqui Vai saber fazer tudo sozinho Isso daqui é fruto de Uma semana e um dia Já estudando Né? Que eu já tô Eu já enxergo as notas Obviamente Já tô Um pouco À frente De quem tá começando Mas o dedo não sabe ainda Então eu tô ali Pescando Mas eu tô estudando Hoje eu estudei Passei quase uma hora Estudando como canhoto Né? E... Tá aqui o resultado A mão Esquerda Já tá começando A palhetar melhor Já tô conseguindo Correr melhor Com as notas Ao longo do braço Vocês perceberam aqui Já fiz um solinho Né? Ou seja É possível Em pouco tempo Obter resultados reais Basta estudar Todos os dias É assim que a gente obtém resultado Tá legal? Espero que tenham gostado Te convido a ser meu aluno Do curso de guitarronline.net O link tá na descrição aqui As inscrições estão abertas Vão ficar abertas o ano inteiro Tá legal? Se quiser participar De um grupo do WhatsApp Aqui do canal O link também do convite Tá aqui na descrição Tem Instagram Tem Facebook Tem um monte de coisa Aqui embaixo Pra vocês entrarem em contato comigo E ver mais conteúdo Aqui do curso de guitarronline.net É isso aí gente Um abraço Ótimo final de semana Quer dizer Pra quem assistir No meio da semana Esse vídeo né Enfim Ótimo dia Ótima semana Ótimo mês Ótimo ano Beleza gente? Então é isso daí Um abraço E até o próximo vídeo E estudem E conheçam O braço Tu tens que conhecer O braço Rapaz E menina também Não só os rapazes As meninas também Valeu Tchau 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 Tchau